Olá pessoal, bem-vindos a uma dica. Então vamos passar os resultados das queries para o edit, tá? Como assim? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou pegar, eu vou arrastar aqui minha tabelinha para ir mais rápido um pouco, tá? Isso aqui na realidade quando eu arrasto, ela tem papel tabela e fdquery, mas é uma fdfdquery, tá? Mas isso aqui não vem ao caso. Eu vou usar uns fdquery depois aqui para a gente pegar algum resultado. Eu vou colocar para a tree aqui, vou pegar um data source, vou acertar com a minha tabela, vou pegar um dbgrid, que é só... Esse dbgrid aqui na realidade, ele vai me apresentar um resultado total da consulta que eu fizer, mas deixa eu só dar aqui, diminuir um pouco aqui. Eu vou pegar o resultado de soma, alguma coisa, direto nos edit, tá? Isso aqui eu só vou usar para a gente pegar um período aqui e a gente ver, então, o resultado aqui no dbgrid geral. Mas o resultado, tipo, soma, quantidade, coisa, eu vou pegar nos edit, tá bom? Você já vai entender o que eu vou fazer aqui. Deixa eu só pegar aqui e diminuir um pouco. Estamos usando isso aqui, que é... Tá bom. Pronto. Beleza. Eu vou ir para cá. Deixa eu só pegar a fonte aqui e colocar ali e grito, né? Pronto. Deixa eu ler o custo também um pouco aqui. Vento. Aí, aí já aparece. Beleza. Então, eu vou pegar aqui. Então, primeira coisa, eu vou só para exemplo de exemplificar para vocês, claro. Eu vou pegar aqui, então, total de quantidades, vamos supor. Deixa eu botar com letra. Quantidades conforme período, tá? Eu vou pegar um período. Então, antes eu vou fazer aqui o período, então, eu vou colocar aqui, ó, data inicial. E vou pegar um período com a data final. Data final. Vou pegar aqui no IN32, na palitinha IN32 aqui do DELF. Eu vou pegar um 2. DateTime Picker, tá? Para a gente pegar a data, beleza? E vou pegar... Aqui da standard mesmo. Um button para colocar aqui para a gente, então, consultar. Vou botar aqui. Pronto. Então, aqui o primeiro aqui, eu vou pegar o total de quantidades período. Vou jogar no edit. Edit 1. Vou pegar um label aqui. Vamos pegar, então, total de, vamos dizer assim, total de custo nesse período, tá? Colocar no edit 2, tá? E ainda podemos também pegar aqui... Uma média... Nesse período. Só para ilustrar um pouco, né? Vou colocar no edit 3. Bem, aqui, pessoal, o que eu vou fazer agora? Primeiramente, eu vou pegar um FireDark. Vou pegar um fdQuery para pegar o resultado 1. Uma fdQuery para pegar o resultado 2. E uma fdQuery para pegar o 3. Então, vou colocar aqui assim. 2 e a 3, tá? Eu poderia pegar mais, mas eu vou pegar essas 3 queries aqui. E vou jogar o resultado delas nesses edits aqui, beleza? Bem, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o... Eu vou usar a minha products table, aqui, minha fdQuery, para pegar a consulta geral, para aparecer o geral aqui no dbGrid, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou consultar aqui, eu vou fazer assim. O it. Produtos table, tá? Do... Vou botar um dbGrid aqui. Close. No SQL.clear. No SQL.add. E aqui, então, de geral, eu vou fazer o seguinte. Select, tá? Tudo, né? From. Produtos 4, que é a minha tabela física. Where. Date Pro, tá? Date Pro, que é a nossa data aqui, ó. A gente vai pegar um período, data da tabela. Então, é... Between, entre o quê? Dois parâmetros. P data 1, and p data 2, tá? Então, esses são os dois parâmetros que eu vou usar. Vou pegar o período entre essa data 1 e essa data 2 aqui, beleza? Então, aqui, agora, eu vou fazer o seguinte, parâmetro by name. Eu vou pegar, então, a minha p data... Opa, a data não. É p data 1, né? Que é do tipo as date, tá? Que eu vou pegar onde esse primeiro período? Eu vou pegar ele daqui, ó. Do meu date time. Date time. Picker. Eu não preciso nem converter, porque ele tem a propriedade data aqui que eu posso pegar, tá? Aqui eu vou copiar rapidinho aqui, para não tornar o vídeo muito longo. Aqui. E no p data 2, eu vou pegar no meu p data picker 2, que é a data final, tá? E aqui, como a gente já fez parâmetros, eu vou dar um open, beleza? Muito bem. A partir daí, vou dar um espaço aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui o it, fdquery1. Agora, eu vou começar a trabalhar com a minha fdquery, para pegar os resultados para o edit, tá? Begin. E aqui, nós vamos dar um close, um SQL ponto... Opa, create, né? Clear, né? Clear. E um SQL ponto add. E aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar isso aqui, ó. Vou pegar essa parte aqui. Ctrl C. E vou jogar toda ela aqui, ó. Ctrl V. Aqui, eu vou trocar. Eu vou pegar o select sum. O que que eu quero... O que que eu vou pegar o primeiro aqui? Eu vou pegar a primeira quantidade. A soma de quantidade. Ou seja, dessa coluna aqui. Então, eu vou somar o APRO, tá? From Produtos 4. O Air, tá? Eu só troco aqui. Ele vai somar o produto 4, aonde o período estará dentro aqui, conforme o primeiro aqui, ó. Tem que ser... O período tem que ser igual a primeira aqui, essa primeira consulta. Então, é isso aqui, beleza? Só que aqui tem uma particularidade. O que que eu vou fazer? Edit. Um ponto text vai ser igual o que? Vai ser minha FD Query. Ponto. Fields. Aqui, pessoal. Olha só o que que eu vou fazer. Aqui, eu tenho que trabalhar com Fields. Por quê? Porque se eu clicar duas vezes na minha FD Query aqui, ó. Note que ela não tem nada. Ela está vazia. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Fields. Zero. Ponto. Valo E. Porque no momento da execução, ele vai criar esse... Ela vai ter um index zero. Ou seja, ela vai criar em termos de execução. Ela não vai mais estar limpa, né? Porque eu apenas vou usar ela em termos de execução. E essa primeira linha aqui, esse resultado, eu quero passar para o Edit 1. Ou seja, essa primeira linha da FD Query, essa soma que ela vai fazer, eu quero passar para o Edit 1. Tá? Vamos ver se vamos fazer. Vamos compilar o resultado errado e ver se vai funcionar o nosso assistido. Então, eu vou voltar aqui, ó. A data. Opa. Peraí. Deixa eu fazer o seguinte. Nossa Senhora. Vou fazer assim, ó. Zero, um. Tá? De... De... Lá, o zero lá em cima. De zero, um. De dois mil e vinte e dois, tá? Vou pegar aqui. Vou voltar nesse aqui agora. Agosto. Maio. Eu vou pegar também em janeiro. Vou pegar até o dia onze aqui. Vou consultar. Ó. Veja que aqui eu já tenho uma soma, então. Tá? Vou dar um F10 para você ver. Eu já tenho uma soma aqui desse período. Ele está somando essa coluna aqui. E eu estou trazendo para o Edit 1 o resultado da minha FDQuery 1. Tá? Então, eu já estou trazendo o resultado. Beleza. Então, funcionou perfeito. Agora, eu vou fechar aqui. E vamos para o Edit 2. Que é o custo. Agora, nós vamos somar o custo, né? Muito bem. Eu simplesmente vou fazer isso aqui. Então, Ctrl C, tá? Ctrl V. E aqui, então, agora, de vez, com a Pro, eu vou pegar os Pro. Só vou trocar isso aqui. Não precisa fazer mais nada, tá? Além disso, mais nada não. Aqui, eu vou fazer só isso. Mas aqui, agora, eu tenho que pegar o quê? Eu vou pegar a minha FDQuery 2. Por isso que eu digo, quando a gente copiar, tem que ter muito cuidado, tá, pessoal? E vou apresentar no meu Edit... Vou botar um Ctrl V aqui. E vou apresentar no Edit 2, tá? O resultado da minha FDQuery 2. Ou seja, essa FDQuery aqui, eu vou trazer o resultado para cá. Vou usar também o fio de zero dela, porque minha FDQuery 2 não tem nada aqui escrito nela, né? Ou seja, aqui no editor dela, eu acho que está vazio. Vamos lá, então. Vamos ver se não tem nenhum erro. Vou compilar. E agora, então, vamos pegar aqui a data. Eu vou botar até janeiro, dia 1º. Vou pegar aqui janeiro até o dia 11 e vamos consultar. Note que agora ele pegou, então, a soma dessa quantidade e desse custo aqui, tá? Desse custo aqui, ó. Beleza? A gente ainda pode fazer assim, ó. Para ficar mais legal, eu posso fazer aqui, ó. Format float, tá? E vamos fazer aqui, então, isso aqui, ó. Para ficar mais formatadinho, né? Fechamos aqui. E agora sim, vamos compilar. Opa! Deixa eu ver o que eu dei erro. Deixa eu ver o que eu dei novo aqui. Ah, tá, tá. Agora sim. Pronto. Tinha colocado. Aposto já mais. Vamos lá. Agora sim. Então, vamos voltar para cá. Janeiro, dia 1º. E janeiro, dia 11. Consultar. Ó. Agora já aparece formatadinho aqui com moeda, tá, pessoal? E agora a gente pode pegar, então, uma média. Vamos fazer assim, ó. Vamos botar aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos botar uma média de custo. Vou acrescentar aqui. Médio de custo nesse período, tá? Beleza? E vou botar mais um edit aqui. Vou pegar já um fdquery 4. E vamos pegar mais um aqui, ó. E vamos botar mais um dizer aqui, né? Mais um. Que vai ser a nossa... Média de... Na verdade, aqui não é a média de custo. Aqui é a média de quantidade. Quantidade. Pronto. E aqui sim vai ser minha média. Aqui eu quero pegar a minha média de custo nesse período, tá? E vou pegar, então, e apresentar a minha query 4 no edit 4. Beleza? Então, vamos lá. Então, agora nós vamos fazer a média, tá? Então, a gente vai pegar agora a... Vou botar um... Entra aqui, dá um espaço. Vou copiar isso aqui. Control C. Você aí faz, é melhor você fazer, você ir pegando a didática, né? A não ser se você tem mais experiência, pode copiar isso. Ou quando você tem experiência, pode copiar. Mas muito cuidado, porque você tem que trocar sempre os valores, tá? Senão vai dar... Vai dar erro, tá, pessoal? A gente pode se enganar. Tem que ter muito cuidado. Então, agora eu vou usar fdquery 3, tá? E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer agora uma média. Então, eu vou usar o AVG do que? Do meu... A minha quantidade, tá? Nesse mesmo período aqui, tá? E vou apresentar a minha query 3, da mesma forma que toda está vazia, tá? Estou usando... Alimentando ela em tempo de execução, então. E vou usar ela no edit 3. Então, vamos fazer o mesmo período aqui. Buscar aqui janeiro de 1º, né? Até janeiro de 11. Consultar. Ó, veja que agora nós temos uma média de 125. Será que isso aí tá certo? Vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar aqui. São 3, 6, 9, 10. Ah, é a quantidade. Tá, tá, tá. A quantidade. Quantidade. Quantidade, tá certo? 1258 dividido... Dividido por 10. 125. Quebradinho. Eu teria, então, que usar aqui uma forma mais... A média... Eu teria que pegar, então... Aqui, ó. Fechou? Vou segurar uma coisa aqui. Vou pegar mais casa de cimaio aqui. Fazer assim, vamos ver o que vai acontecer aqui. Porque a minha moeda aqui tá pra só 2, né? Mas tudo bem. É só pra você entender a dinâmica, tá? Mas aí já está funcionando. Então, a gente já tá pegando aí... 125, ele não vai pegar essa particularidade do 8 aqui. Ele pegou aqui, então, porque eu formatei daquela forma aqui, né? Eu tô formatando dessa forma aqui, ó. Tá? Eu tenho a minha média em valores aqui lá na tabela, tá? Eu teria que mudar aqui, então. Mas eu não vou fazer só mudança agora. Só quero mostrar pra vocês. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É. É isso aí, então. Beleza, então. Bem. Deixa eu ver agora a média de custo, né? A média de custo eu quero agora. Então, vamos consultar. E vamos pegar... É que eu não vou fazer isso aqui, porque na realidade, é no meu banco, tá? Duas casas e simais. Então, ele vai ficar arredondado assim. Deixa eu só pegar aqui, então, minha... Então, Ctrl-C aqui. Então, Ctrl-V. E pegar agora a minha FDQuery 4. Aqui eu vou pegar o valor da minha FDF4. E vou apresentar no meu Edit 4, tá? Só que aqui... Na realidade, aqui, pessoal, ó... Eu... Eu... A 3 aqui... Parei que eu vou mudar, né? Na realidade, eu não posso fazer isso aqui na 3, porque eu tô pegando quantidade, não é valor, né? Claro. Então, vou fazer assim, ó. Agora sim. Tava pegando valor, agora que eu me flagrei aqui, ó. Tá? Então, a FDQuery 4 também, como todos, está vazia. E eu vou passar ela o valor pro Edit, tá? Opa, vou ver o que deu a ver aqui. Ah, deixei. Pronto. De novo. Agora sim, vamos fazer o teste. Tava meio confundindo ali, né, pessoal? Falando em caso decimais. Uma coisa que, na realidade, eu não tô usando caso decimais. Na quantidade, eu não uso caso decimais, né? Porque ela é uma inteira. Eu tava fazendo confusão aí. Mas tudo bem, vamos lá. Consultar. Agora sim, ó. Agora, a gente... Ela pega a média de período, tá? Ela pega a média de quantidade. E aqui, ela tá a média de custo. Só que eu não devo ter trocado aqui, porque apareceu 125. Por que que eu não troquei? Viu, pessoal? Por isso que eu digo, tem que ter muito cuidado. Eu não troquei pra custo aqui, ó. Além de trocar tudo isso aqui, eu me esqueci de trocar aqui. Por isso que eu digo. Pra copiar, tem que ter muito cuidado. A gente acaba sempre pisando na bola em algum momento, tá? Vou voltar aqui. Janeiro, dia 1º. Programação, a gente tem que ter muita paciência. Se você não tiver paciência, já aconselho a você a nem ser programador, pessoal. Tem que ter paciência. Eu também me irrito com algumas coisas às vezes. Mas a gente... Isso aí faz parte. Só que a gente tem que ter muita paciência, tá? E a gente... Principalmente quando a gente tá aprendendo. Eu não sei tudo também. Eu tô aprendendo. Mas, mesmo assim, às vezes a gente perde a paciência. Mas tem que ter paciência, pessoal. Programação é paciência. E criatividade. Olha só. Agora sim, ó. Veja, pessoal. Agora sim, tá? Eu peguei uma média de custo desse pedido aqui, tá? São... Três... Dez, né? É dez. Eu podia ter contado aqui o recorde de quantos. Eu podia ter pego também uma FDQR pra ter contado a média... O número aqui, né? De... De recorde de quantos, aqui no caso, né? De registro, tá? Se a gente pode botar aqui também pra pegar o número de registro... Eu posso até botar um panel aqui, ó. Só pra botar a mesa. Esse panel aqui, então, quando consultar... O que é que eu quero fazer? Eu quero pegar ele, ó. Panel 1 ponto... Que é... Opa. Caption. Vai ser igual o quê? Vai ser minha... Agora sim, eu vou pegar minha produto de esteve, minha FDQR, né? Ponto... Recorde de quantos, tá? Só que tem um detalhe, pessoal. Aqui eu vou ter que sim fazer a conversão, porque ele é um recorde de quantos, ele é inteiro. Então, é... Int2STE, tá? Passar pra cá. Pronto, tá? Aqui, geralmente, é bom a gente dar um FET... Algo, tá? Pra gente pegar... Pegar todos os resultados, tá? A pessoa fica, às vezes... Dependendo, ele vai até apresentar só o resultado que tá no DBGrid aqui. Agora sim. Vou fazer... Voltar pra cá. Fevereiro, dia... Opa. Primeiro, quero pegar. Janeiro, dia 1º. Até... Janeiro, dia 11. Consultar, ó. Veja, ele trouxe 10. Aqui, tá? Eu tenho isso aqui e tenho 10 registros na minha query principal aqui em cima, tá? Dá pra colocar aqui, ó. Pra não ficar no ar. Isso aqui a gente pode colocar um leigo aqui, né? Vou colocar aqui, então... Número de... Registros, tá? Beleza. Então tá, pessoal. Isso aí que eu queria mostrar pra você, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Dá um like, dá uma força pro canal. E aqui, gente, você poderia apresentar mais coisas, edit. Outra coisa, pessoal. Se você quer apresentar... Você viu aqui da maneira que apresenta no leigo. Você pode também apresentar só no pane. Você pode apresentar no label aqui. Vamos por o... Só dar um exemplo aqui, ó. Posso colocar aqui o label 9, ó. Eu posso pegar aqui, ó. E apresentar ele da mesma forma que eu peguei o edit 1. Simplesmente fazendo isso aqui, ó. Label 9.caption. Vai ser igual... Até vou copiar aqui, ó. Não muda nada, tá? Só vou deixar aqui como exemplo pra você que tá começando aí. Que pode ter uma dificuldade. Pode apresentar aqui no label, tá? Se você quer apresentar no panel também, aqui, ó. Panel 2. Deixa eu botar mais pra cá aqui. Deixa eu puxar esse... Não tem registro. Deixa eu botar aqui pra cima ele. Aí não tem problema. Vou botar do lado aqui o panel. E nós vamos apresentar, então, também... É, poderia apresentar em... Seria esses aí os mais apresentados. Que é o edit, label, panel, né? Se você quiser até no boot, você pode colocar também no botão, tá? Mas no panel aqui, vamos supor, ó. Vamos apresentar no label no panel aqui, então. No label. Vou dar um clique aqui, tá? Então, aqui é o label 9, tá? E aqui, o panel 2.caption. Da mesma forma, Ctrl V. Não muda nada aqui, deixa eu só... Vamos compilar aqui. Viu como é fácil, pessoal? E vamos puxar pro janeiro aqui. Dia 1. Primeiro. E... Pegar sempre aquela mesma conta, né? Janeiro, dia 11. Pega essa base de dados aqui. Opa! Dia 11. Consultar. Ó. Tá aqui, pessoal. Aqui, a gente apresentou no edit, no label e no panel. Beleza? Então, tá. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês, tá? Pra vocês aí que estão iniciando. É muito importante essa base. Porque, geralmente, as pessoas querem ensinar a parte mais avançada. E você nunca... Como eu já falei antes no vídeo, a gente nunca chega no último degrau da escada sem passar pelos demais, né? Então, você... O meu canal aqui visa aprimorar isso. Eu peço desculpa por não estar respondendo muito à internet, porque, sinceramente, pessoal, não tem tempo. E eu não tenho condição de estar respondendo a tudo isso aí. Então, vocês procurem pela internet alguma dúvida aí. Mas o básico, fácil, fácil, está aqui pra você, beleza? Então, essa é a minha dica de hoje. Passando o resultado das queries para edit, né? Na realidade, eu passei pra outras coisas também. Mas eu deixo o título como esse aqui, beleza? Então, eu espero que tenham gostado. Dá um like e uma força pro canal. Que é quem me motiva, né? Porque eu fico sabendo se realmente vocês estão gostando aí ou não. Beleza? Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.